Rodrigo Fiore, a explosão do forró Aô! Tom Goyardo! O forró mais doido do Brasil! Vai se vai! Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô jogando nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vilão Hoje não tem plateia, não tem vida Você com arma me atacando, eu só com o peito ou troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro O mundo ou as facas e rica Se procurando o golpe São dois corações Procurando que é o mais forte Você com arma me atacando, eu só com o peito ou troco